E aí 403 06 Você lascou, hein, pai? Itamera, era pra ter filmado o teu É, eu me lasquei, galera Nossa Senhora 403 06 É, meu Deus, você tem rinite, pai? Teu não, é porque eu fiz a cirurgia, pô 17 de 8 de 1909 Vem pra trás Vem pra lá Vixe Maria, se lascou, hein Tem que entrar um cano grande aqui Peraí, pai, tu avisa, tu é doido, é? Vou pôr com carinho Deixa eu ver a ponta aí do teu, seu vazio Se lascou, pai Vai, 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 vai O outro teste vai mais fundo ainda? Não, eu vou te mostrar já de frente, não? Vamos lá Peraí, macho Você abre a boca, você abre a boca pro melhor Abre um pouquinho, já Relaxa Vou contar até três Um, dois, três Finalizou Ah, velho, mano Sou eu que soube Ele foi lembrar contato, por gentileza Ah, eu vou te ver o outro 9, 9, 3 Não comeu um monte, não, mano? Não, viado Tô com um monte, vou ter que parar Não, velho, ele Ele comeu dois pratos desses, velho Um, um Aqui Aqui não veio, aqui mesmo Você vai embora, né? Não vou Prejuda o caralho Não vou nada pra todos Vai, vai, velho Deixa eu ver o que ele queria Não quero ou não, tô cheio Ele pediu pra você também Tô cheio, pai O bichão conta Eu tenho o Guaraná e a Coca-Cola Ele chegou pedindo pros cois, mano Então a gente tá tendo Jogos Olímpicos aqui, né? Vai ter ping-pong Jogos Olímpicos que eu digo é Do... Do... Desimpedidos, né? Tá vendo o Castanharo ali Olha que legal Ariel também, mano Satisfação, tô ao lado dele E vai rolar um joguinho de ping-pong Foi escalado pro ping-pong Olha, olha Galera, segundo dia, né? Frio pra caramba Dificilmente eu consigo acordar cedo, né? Acordei especialmente pra gravar vídeo Pra... Desimpedidos, né? Acordamos cedo Natanzinho, não sei se vai vir hoje Chegou tarde Consegui chegar cedo Tão me esperando ainda aí Hoje eu acho que vai ser handball, natação E alguns outros esportes aí, mano Vamos ver no que vai dar isso aí Segundo dia hoje De novo Vai rolar um handball Tá rolando aí Alião Tá no time não Tô na cozinha Estão vindo, não Ele deu certo Vai ver... Ele quer checar, pô Ele quer que pilotagem Interera aí, fô Tem que ser ganha, gente Vai goleão Vai, vale Cantou o gol Cantou, goleão Cantou o gol Cantou, calou Na goleão Cantou... Caralho galera, eu tava brincando de driblinho aqui mano, contundinho meu dedão mano, tava jogando a bola aqui ó Contundinho meu dedão ó, Natanzinha, tabulante meu, Natanzinho, o Chucanara, o Cariel, o Manali, mano eu machuquei mano, ai, o meu dedo tortou E aí pai, resumam, senta aqui, quantas reclamações o senhor viu dele aí pai? Umas, vinte e cinco Que tu ronca brother? É porque assim que eu não durmo né, eu durmo mesmo, forte mesmo, pra dormir mesmo Hoje? Hoje a gente vai fazer um ritual com você pra te salvar Fazer um ritual antes, um pré, antes você dormir, vamos ver se você vai roncar amanhã Pronto Deixa comigo, o ritual vai ser Pesado Pesado, pai, daquele jeito Mas ronca muito pai? Rapaz Cadê o vídeo? Tem vídeo aí? Tratulco, tratulco, pende É porque eu vim daqui pra relaxar E não tinha só a galera falando Mas tu ronca muito, eu não consegui dormir, não sei o que, não sei o que Mas você acha que não é o tamanho da sua língua não? Não é não Sabe onde eu coloquei essa roupa? Eu queria até se embora, eu aí, a ministra não vai não Por que, você vai embora pra quê? Porque eu sou roncado, sabe? Eu gosto de dormir, né? De boa, fica com isso Que eu gosto de roncar e dormindo aí De repente isso não aconteceu, macho Você gosta do quê? Dormi, roncando, aí dormindo, eu me acordo nulo, não sei o que, eu chego dormindo Sonambra, né? Que chama Sonambra, né? Aí eu tiro a roupa, né? Sonambra, né? É, eu acho que é, Sonambra, mas não é que chama Eu me acordo nulo, não sei não Tanto sei, eu sobo mais alguém Você não te buli na noite? Não sei, eu sei, mas não me acordei com os quartos doendo É porque eu dormi de lado, eu acho Que eu dormi só do lado, aí fica doendo aqui Os quartos? É, os quartos que chamam aqui, ó Entendeu? Tu mora em qual cidade, pô? Fortaleza, Ceará, na capital Conhecia ele, pô? Conhecia, pô, do filme Eu fiz os passos, fui barroado, motores de safadão Aí fiz o seriado na gol, porque rapaz, minha cabeça, eu fui ET Ei pai, pergunta rápido aqui Quantas moias você já, na vida? Lá no Ceará, eu já perdi a conta, nem mentira não Verdade, eu falei, eu me pergunto, eles querem me tiram a mina Não pô, vou mentir pra que, vou quer o que com isso Mas no Ceará eu já perdi as contas, né? E aqui? É que não dá, porque é muito frio Ai, que nem vontade ainda não Mas tá bom, qual foi a última vez aqui? Ah, dia 15, 16 Tá com 9 dias, 9 dias Eu tô com 15 dias 20 dias, peraí, 20 dias Como é que foi? Com quem? Não precisa falar o nome não, mas fala Foi a de sair lá do Ceará A mina chegou Aí minha jaba lá chegou Vai passar a temporada fora Eu estou pensando Vamos dar uma rapidinha aqui, bem no jeirinho Aí nós fomos, foi até no banheiro mesmo Foi bem no jeirinho, igual o galo Foi ligeirinho Foi verdade Deixa comigo, pai Hoje eu vou te curar do... Valeu, pai Eu tô precisando mesmo A negada que é do vinho Nem perto de mim mais Eu fiquei com vergonha Bora lá que o Natanzinho vai passar por uma... Pai, nem tu Deixa o menino que... O que você acha que vem pela frente aí? Sei não, meu amigo Vamos ver, amigo Olha ali, olha ali, vem Amigo, amigo Nenhuma jaba em uma... Entra já, meninas Só a diabla Se lascou Se lascou Se lascou, meu filho Eita Uma pergunta rápida, pai Se fosse pra escolher no show da Torpon A diabla ou a anja E quem é tu? Ou a Praiana Vem pra confundir ele, entendeu? Meu Deus Qual você escolheria, pai? Eu escolheria Hipoteticamente As três Não, uma Tem que escolher uma Uma, tem que... Duas tem que sair daqui Eu vou na diabinha Na diabinha? Por quê? E aí, vai o quadro com as três ou só as duas? As duas, né? Tem mais duas ali Mais duas? Mas eu surprego Tem mais duas, eu surprego Surprego É pra ele, você pode olhar aí fora Feita pra ele, calma É um pouquinho pequeno, mas é boa Meu Deus Que é isso, Deus? Deus, eu não sei Deus, eu tenho que ir mais de cima Novidades isso aqui, né? Caraca Boa, bye Boa 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 Obrigado.